Vamos Juntas! Oferecimento Slim Med, clínica médica e estética, ousada e deusa Lipo Slim. Olá, que coisa boa, gente! Está começando Vamos Juntas! Uma alegria ter você aqui. Esse programa foi idealizado para levar informações e ajudar mulheres a se desenvolverem em todas as áreas da vida. E não há melhor forma de aprender do que ouvindo histórias de outras mulheres que nos inspiram. Hoje vamos conversar com Valéria Aquino, administradora, que largou o trabalho formal para empreender e trabalhar com mulheres. Não é isso, Valéria? Vem pra cá! Prazer te receber, fica à vontade aí no nosso sofá, no nosso sofá da Ampla Móveis, né, Karina? Esse cantinho aqui é tão gostosinho, né? Ampla Móveis. Pois é, nosso patrocinador a gente tem que, né? Vamos valorizar. Valorizar. Isso aí! E aí, Valéria, que alegria ter você aqui com a gente. Na introdução eu falei, né, que você largou um trabalho formal, quer dizer, largou algo seguro para, vamos dizer, se aventurar a empreender. Como é que foi essa transição? Bom, eu quero agradecer por estar aqui com vocês duas, né? E essa transição, Sandra e Karine, foi assim, uma situação que eu não sabia o que acontecia dentro de mim. Mas eu queria mudar. Então, foram 32 anos de CLT, quando eu decidi empreender. Até então, eu sempre tive um sonho de ter esse negócio, né, de trabalhar com mulheres. E aí, eu tomei essa decisão, mas até tomar a decisão, parece que a gente vai pular para esse preço. É, teve que ser corajosa, né? Bem forte. Então, eu tomei essa decisão, estou empreendendo há três anos. Já tenho aí, com a V.A. Langerie, dez mulheres, né? E o que é mais gostoso, no meu propósito, que é ajudar a despertar essa autoestima das mulheres através da independência. Você sempre teve esse propósito? Quando você estava lá, esses mais de 30 anos, né? Isso ficava dentro de você? Assim, como é que era isso? Ficava, Sandra. Eu vou dizer a você que eu tenho uma história na família, que eu presenciei a violência doméstica na minha família durante 20 anos. Uau! E essa mulher que eu presenciei, que eu vivenciei isso, eu dizia para ela, você é tão linda, você... Vambora desbravar essa vida. E não saía disso. Porque é difícil, né? Ter a coragem para... Então, você falou, como é que veio isso, né? Eu só fui entender, eu acho que uns 30 anos depois, quando eu decidi fazer a virada na minha vida. Que isso estava aqui dentro, que eu queria ajudar as mulheres. Então, hoje, quando eu falo em independência financeira, no meu negócio, é porque isso vem da alma de alguém me ouvir, né? Alguma mulher ouvir e que o posto está contribuindo para essa independência. E também, assim, naquele momento em que eu vivi toda essa situação, era um momento em que não foi ouvido por alguma circunstância daquele momento também. Mas em mim ficou a ressignificação de fazer com que... É tão interessante, né? E as pessoas podem ter essa observação, né? O que que te agonia por dentro, né? É. E aí, começar a trazer essa reflexão, porque vai vir, vai vir. Porque vai vir e, de repente, você pode prosperar com o sofrimento que você tem dentro de você. Mas, acima de tudo, ressignificar. E você já sabia no que você queria empreender? Ou foi uma busca? Já sabia. Mas eu não sabia o porquê. Aí é que é o segredo. Então, eu sabia que eu queria ter uma loja de lingeries, porque era um produto para mulheres. E que eu entendi, ainda não estudava sobre o assunto, né? O quanto a lingerie, ela mexe com a autoestima da mulher. Que interessante. Victor Frenkel é um psicólogo que viveu lá em Auschwitz. E ele saiu vivo, né? Do campo de concentração. E ele falava muito isso. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Bonito, né? É, isso é ele que suporta. E isso é a pura verdade. Então, dentro de toda dificuldade que surge, como empreendedora, né? Porque as empreendedoras mulheres, eu vejo que tem mais desafios. Verdade. Agora, antes de ter a loja, você já saiu do emprego formal e você já não abriu a loja na mesma hora. Não. Como é que foi até chegar? Fez algum estudo? Foram seis meses primeiro para abrir a loja. Porque durante seis meses, acredito que eu... Mas aí você... Você tinha comentado alguma coisa e você vendia isso? Calma que eu vou te falar tudo. Calma que eu vou te falar. Porque durante seis meses, eu ainda procurei emprego. Acredita que eu saí? Sério? Anticipei de dois processos seletivos. Ai, gente. E no segundo quase que eu passei. Você sabe que o nome disso é o Gema de Ouro, né? É porque ficou gravado no Mindset, então eu não queria sair daqui. É o Gema de Ouro, né? Você está presa a algo que você acha que é seguro, né? Isso. E aí, quando foi a segunda vez que realmente quase fui selecionada? Que bom que não fui, né? Que não foi. Que ótimo. Porque aí, Sandra, eu comecei a fazer o levantamento todo para abertura, né? Sim. Fiz todo o plano de negócios, que eu sou administradora. E fiz pesquisa de mercado nas redondezas. E comecei a abrir, comprei, tudo com plano, né? Tudo certinho, como é que eu ia vender, preço de venda, preço de custo. Todo o levantamento. É bom você já ser administradora, né? Que você já saia assim. Agora, quem não é administradora, igual você, o Sebrae dá esse suporte? Dá, o Sebrae tem orientação. Mas, Karine, tem uma situação muito forte no empreendedor. É necessário a capacitação técnica ou uma ajuda técnica. Mas a vontade e a decisão de fazer é mais forte. É mais forte. É mais forte. É necessário o controle, o aprendizado técnico que você tem para controlar. Mas se você não tiver o amor, a paixão, no primeiro problema você desiste. Você vai lá, você desiste. Olha só, a gente vai ter que dar uma paradinha para os comerciais, mas a gente já continua essa conversa no próximo bloco. Nós já voltamos. Vamos Juntas, oferecimento Toque Suave Lingerie, você intimamente, Bela Biju e Clube Turismo, Vila Velha. Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis, quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta hoje conhecendo um pouco da história da empreendedora Valéria Aquino. Bom, você parou no bloco anterior falando dessa preparação para montar sua loja, né? Isso. E aí, Sandra, fez todo o plano de negócio e a loja saiu. Só que aí eu comecei sozinha e eu comecei sendo sacoleira mesmo. E daí eu trabalhei um ano dessa forma. A empresa é virtual e no final de um ano eu já não tinha condição de atender as clientes. As amigas já falaram, Valéria, você esqueceu de mim. Então, quando isso aconteceu, eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu tive um insight. Se eu gosto de trabalhar com mulheres e ajudar o despertar da autoestima dessas mulheres, por que eu não posso ajudar na independência financeira delas? Foi quando eu tive o insight de ter um contrato de comodato para ajudar mulheres que estavam desempregadas ou que tinham filhos pequenos e não podiam sair de casa e que pudessem administrar o seu tempo. Então, foi assim que a VA cresceu. Nos últimos dois anos, porque tem três anos, um ano foi sacoleira e os dois anos foram com a equipe que foi crescendo e graças a Deus só está crescendo cada vez mais e ajudando essas mulheres que administram o seu tempo com essa redução de contrato de trabalho das mulheres. E é uma nova forma de trabalho e eu me sinto muito realizada com isso. Tem uma coisa que a gente tem que pontuar. Você já começou lá na frente, porque você já entrou antes da pandemia no virtual. E já estava se estruturando. E que já te colocou num patamar já mais à frente. Quando toda a pandemia chegou, você já estava preparada, então. Já, já. O delivery 100% gratuito na Grande Vitória. E eu tenho as consultoras também no Estado do Espírito Santo. Então, já estava, foi assim, houve um impacto inicial, porque todo mundo parou, mas continua com esse trabalho que foi visto há três anos atrás, trabalhar virtualmente. Isso deu um gás na sua empresa, foi muito bom para você e tem sido muito bom para as mulheres. Interessante, porque, na verdade, a VA investe nas pessoas, né? Exatamente. Porque, assim, às vezes a pessoa está querendo abrir um negócio, querendo ter uma liberdade e não ter condição de fazer um investimento. A VA, ela faz investimento e a pessoa entra com a vontade, com a produtividade, com o trabalho. Muito legal. Exatamente. Você vai empoderar realmente as mulheres. É isso aí. Eu não me reconheço. A verdade é que eu estou mais feliz, me sinto mais completa. E, assim, Sandra e Karine, é uma coisa que eu digo às mulheres, faz o que você ama, né? Porque eu tinha condições melhores, né? Tinha uma função, tinha status. Mas, assim, que felicidade tenho hoje no meu coração de poder contribuir com outras mulheres e ter esse retorno para mim no sentido mesmo de sentimento, de influenciar, de inspirar. Na verdade, é só o início, né, Valéria? Porque são três anos. Se a gente olhar aí as estatísticas, é uma empresa bem nova. Sim. Então, você vai alçar voos altos, eu não tenho dúvida. Ah, opa, tomou posse disso. Já tomando posse. Porque quem tem um porquê, supera qualquer como, né? Exatamente. E você se tornou também uma voz, né, para as mulheres. A gente vê você dando palestras, né? E isso também era algo que não fazia parte da sua vida. Não, Sandra, para, você está descobrindo tudo. Então, eu tenho a formação de administração de empresas e fiz uma especialização em gestão de pessoas. E o que aconteceu? Eu percebi que quando eu atendia, eu sempre falava alguma coisa e elas falavam, ai, que maravilha ouvir você. Então, o que eu fiz? Eu juntei aí a minha vivência no trabalho, né? E falei, eu posso fazer uma palestra para mulheres a fim de empoderá-las para que possa melhorar o relacionamento interpessoal e pessoal delas. Não é melhor na vida do que isso, né? Valéria, é uma alegria ter você com a gente. Tem tudo a ver com o propósito do nosso programa. E a gente deseja muito sucesso. Que a VA voe muito mais alto. Foi alto. Beijo para você. Beijão, querida. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê e continuamos juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.